ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. No centro de Manaus, aluno do IEA ameaça cometer atentado e gera desespero em pais, alunos e funcionários. No Cidade de Deus, mulher é presa suspeita de tentar matar o ex-companheiro para ficar com a casa. No Alvorada, a polícia frustra a saidinha de banco e recupera 250 mil reais que seriam usados para pagar funcionários de uma construtora. Ex-candidata à Miss Amazonas deixa o hospital depois de 17 dias. Ela foi esfaqueada durante uma banda de carnaval. E nos 150 anos do Colégio Amazonense Dom Pedro II, a emoção e saudade de personalidades que fizeram história na instituição. São os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que está no ar. Olá, boa noite. Alunos do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, no centro de Manaus, viveram momentos de desespero na manhã de hoje. Um estudante fez ameaças de morte aos colegas, inspirado pela chacina de Suzano. O aluno responsável por todo esse pânico foi levado à delegacia. Estudantes em desespero, entra e sai de pais e professores. A confusão começou por volta de 10 horas da manhã. Essa estudante de 17 anos relata os momentos de medo vividos dentro da escola. Ele tinha falado que ia matar todo mundo da sala dele, mas eu não sei o motivo. Ele só disse que ia matar todo mundo e que se metesse na frente ele ia matar. Tudo começou com uma conversa em um grupo de aplicativo de mensagens, quando um estudante de 17 anos demonstrou simpatia e prazer na chacina ocorrida numa escola de Suzano, em São Paulo. Na mensagem, ele ainda diz que algo parecido poderia acontecer no IEA. Aos poucos, os pais logo começaram a chegar na escola, desesperados, querendo saber o que tinha acontecido. Eles disseram que foi uma brincadeira, mas aí a gente não sabe até que ponto seria essa brincadeira, né? Foi uma brincadeira muito sem graça, uma pessoa de uma má índole. Eu acho que a escola vai tomar as devidas medidas que talvez vai expulsar esse aluno ou esse grupo de alunos. Alguns ainda saíram sem entender direito o que aconteceu. O estudante que espalhou o pânico não estava no colégio, mas foi localizado e conduzido à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. A polícia foi chamada para conter a confusão estabelecida entre os pais e funcionários da escola. Os diretores já sabem o que aconteceu, estão conversando, já teve uma reunião com os pais. Foi tudo esclarecido que não houve nenhum tipo de situação agressiva, além do que aconteceu dentro do grupo de internet, do grupo de WhatsApp. Então, está tudo esclarecido. A Secretaria de Educação informou que houve uma brincadeira de mau gosto. O aluno deve receber um acompanhamento especial e a escola vai avaliar quais medidas serão adotadas no caso dele. Ele terá um acompanhamento especial. Se couber a questão de uma expulsão, será dado. Se não, não será dado. Mas primeiro precisamos conhecer o motivo que levou esse aluno a tomar esse tipo de atitude. Mas com certeza não permanecerá no IEA. A escola de tempo integral é uma das mais tradicionais em Manaus. Mais de mil alunos estão matriculados aqui. Com a confusão, as aulas tiveram que ser encerradas por volta das 11 horas e os alunos foram liberados. Esse não foi o único caso do tipo registrado em Manaus. Por meio das redes sociais, este jovem de 18 anos ameaçou praticar uma chacina parecida com a que ocorreu em Suzano. O William Alexandre também foi levado a especializada em apuração de atos infracionais. Mas como é maior de idade, foi encaminhado para outra delegacia. E a chacina de Suzano também colocou em evidência a falta de segurança nas escolas brasileiras. Aqui em Manaus, essa fragilidade nas instituições de ensino é uma realidade e foi tema de debates na Assembleia Legislativa do Estado. Nesta escola localizada em uma área nobre de Manaus, os portões ficam abertos. Na guarita de segurança, não há ninguém. Nosso produtor entrou com facilidade no prédio e não foi barrado nem mesmo pelo porteiro. Nesta outra escola estadual, no centro, a situação é a mesma. Facilmente é possível entrar pelo portão principal e chegar até a secretaria da unidade. Essa realidade coloca em xeque a segurança das escolas públicas aqui do Amazonas. São várias as denúncias de violência dentro das escolas. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Essa deputada da Comissão de Educação está preocupada com a situação. Para ela, a falta de segurança é uma realidade. A escola é um lugar que deveria ser seguro para nossas crianças e para os nossos jovens, mas o momento é outro. A situação hoje da cidade, do Estado e do Brasil é de insegurança. Portanto, faz-se necessário se promover um grande planejamento quanto à segurança das escolas. O também professor e deputado Sinésio Campos disse que a situação do bullying dentro das escolas é uma outra situação que preocupa. Ele pretende apresentar um projeto de lei para a inclusão de psicólogos dentro das escolas. Eu vou cobrar com que a segurança seja dada, não somente aos alunos, como também aos professores. Não existe nenhum tipo de controle da entrada e saída de pessoas que possam estar com armas. A Polícia Militar tem recebido várias denúncias de ocorrência dentro das escolas na capital. Este major fala que é impossível colocar um policial em cada escola, mas afirma que a Polícia Militar está à disposição da comunidade para qualquer situação de emergência. Nós nos colocamos à disposição para que os colégios nos procurem e que, dessa forma, por meio do diálogo e de uma assessoria, a gente possa orientar os colégios sobre a melhor forma de fazer a triagem de pessoas que vão frequentar o seu ambiente físico. Então, é um trabalho de antecipação que nós iremos realizar. Enquanto isso, os alunos estudam sob o domínio do medo, como aconteceu nesta quinta-feira em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação informou em nota que a Escola Solon de Lucena tem o Serviço Diário de Segurança Patrimonial, que faz o controle de quem entra e sai da unidade. Informou ainda que a atuação dos agentes ocorre dentro do prédio, mas que o portão de acesso ao estacionamento de uso comum é feito em horários estratégicos, como na entrada e na saída das aulas. Uma mulher foi presa suspeita de tentar matar o ex-companheiro para ficar com a casa. O crime foi em dezembro do ano passado, no Cidade de Deus, bairro da Zona Leste de Manaus. Maria de Jesus Anselmo da Silva, de 50 anos, foi presa depois de se apresentar na sede do 13º DIP, no Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. A mulher é suspeita de participar da tentativa de homicídio do ex-companheiro de 37 anos. O crime foi no dia 9 de dezembro do ano passado, na casa da vítima, na rua Santo Expedito, também no Cidade de Deus. Segundo informações da polícia, Maria teria tramado todo o crime com o atual namorado. Com a morte do ex-companheiro, ela passaria a ser a única dona do imóvel em que o casal teria constituído quando eram casados. Já estavam por volta de sete meses separados, contudo, esse imóvel que foi adquirido na constância da união entre eles, ainda estava sendo objeto de disputas judiciais. No dia do crime, a suspeita teria ligado para o ex-companheiro ir até a casa dela para os dois tratarem de assuntos sobre uma residência do casal. Ao chegar no local, o homem foi recebido por Maria e o atual namorado dela identificado apenas como Diogo, que, segundo a suspeita, foi quem desferiu 11 facadas na vítima. Depois de recuperado, o homem procurou a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e apontou a ex-mulher como a mandante do crime. Na delegacia, ela negou e disse que vinha sendo agredida constantemente pelo ex-companheiro. Estava me espancando, ele me jogou no chão, me deu uma tapa que eu caí no chão. Aí eu levantei e fui em cima dele. Maria de Jesus foi indiciada por homicídio tentado e vai ser encaminhada para um presídio da capital. A polícia ainda procura pelo atual namorado da mulher. A seguir, jovem tenta assaltar e matar homem em golpe de saidinha de banco no Alvorada. É já já. A polícia ainda procura por homicídio tentado e matar homem em golpe de saidinha de banco no Alvorada.